É bem assim que a gente tá Os classe IMC slick, os mó chavão, molecote Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, tem casa com piscina, vários kit importada, rodeado de menina O assunto é dinheiro, carro e moto de luxo, um apartamento chique dentro dele tem de tudo Bota o perfume cheiroso e hoje eu tô disposto, bota a agendeira louca e aquele cordão de ouro E pra se divertir vou dar o pião de jet ski, faço rádio pras menina porque hoje eu tô afim E no final de semana tem o uísque pra beber, e churrasco tem lagosta, cavia pra nós comer As bandidas, a fadinha, pode fritar a vontade, bebe sem moderação porque com nós não tem maldade Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão O dia anoiteceu, vamo lá no shopping, o cartão é sem limite, vou comprar todo o estoque Uma camisa da Hollister, aquela da Lacoste, é de rádio reserva, off-line da Oakley O uísque, black, white, black, label, white, rosa, nós deixa de reserva guardado por Johnny Walker Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Criticou nossa mistura, segura! Quando o banco me cheirou, que hoje eu tô disposto Bota a agedeira louca e aquele cordão de ouro E pra se divertir, vou dar o pião de jet ski Passa o rádio pras meninas, porque hoje eu tô assim E no final de semana tem uísque pra beber Tem churrasco, tem lagosta, cavia pra nós comer As bandida safadinha, pode ficar à vontade Bebe sem moderação, porque com nós não tem maldade Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão O dia anoiteceu, vamo lá no choque O cartão é sem limite, vou comprar todo o estoque Uma camisa da Hollister, aquela da Lacoste É de rádio reserva, off-line da Oakley O uísque black, white, black label, white rosa Nós deixa de reserva guardado, o Johnny Walker Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação, oxentação, a nave é importada, se perde nessa mansão Oxentação Legenda por Sônia Ruberti